Mas eu não quero isso, cara! Pum, 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 pum! Ele falou que não sabia se eu ganharia Até o menor gritou quando falaram que ia me chamar Acho que hoje, meu dia, oh Eu tô com o meu ponto de bater A diferença é que cê é cuzão, é Você veio até do sorteio, vai ficar na primeira fase então Como, meu mano, cê sabe que isso aqui você não é tosse, hã? Sabe que hoje, meu mano, é o seu dia de morte, pô? Como é cuidado com o que você fala, cê tá com fote, hã? Olha esse cara, mano, tudo parado no bigode Hoje, meu dia é de morte, por isso sabe que essa é a batida Vai falar um dia hoje em que super a morte Pra não viver minha vida, hã? Só no meu ponto de bater, e felizmente você se fudeu, hã? Que aqui eu vou te matar, pu, que que incomoda sou eu Que é super a morte, meu mano, cê sabe que eu faço no sul, porra, hã? Passou essa porra, cê sabe que eu sou da de pu, hã? Tá ligado, meu mano, que agora eu tô tendo no pu, hã? Eu faço essa porra, cê sabe que eu tô tendo no pu, cê não entendeu Tô no microfone, é o que eu sou do paciente E a morte é só chamar meu nome Não sei que você me entendeu, por isso que agora é secos, hã? Quando você me perdi, quando fica pensando, pra esse cara é bom Que bota, cê sabe, meu mano, que eu faço no beat, eu falo no beat, hã? Tá fudindo, cê sabe, eu te rasgo, eu sou do feliz, pô? Tô no cuidado, cê sabe que agora é você que tá pu, hã? Eu sou grandão, eu sou gordão, cê sabe que eu uso Bate palma, bate palma, bate palma! Vamo aê, vamo aê, quem finalizou, põe a minha esquerda, meu cria, caô Quem acha que deu caô, faz barulho! Quem descoda e acha que deu caô, faz barulho! O chãozinho meu irmão, meu friend CaoCum caiu! É, lembra, lembra, mano Vai na moral, na moral, vai passar vibe máxima com essa batalha aí, rapaziada Bora passar vibe máxima, vibe máxima, vibe máxima Joga a mão lá em cima, já tem essa aí ó A cara tá perdido mano, mata esse cara, mata esse cara Olha lá, olha só, tô te dando graça ali ó Ó Tem que dar um chute Mata, 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 mata 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 Pô, pô, pô Tá ligado meu mano, eu disse que não sei dele nisso Sabe por luta torre meu mano, cê sabe que eu sou bicho Mas essa porra tu sabe, eu mantenho o ofício Ué fez uma caralho, por isso eu fiquei E o perdido É que eu sofreio uma falar até que eu não presto Você disse que errou no início, se erra no início Você perde todo o resto Ó Por isso, sabe que essa é a verdade Que é acertar, acerte no início Nunca tente na metade Para com isso, meu mano, cê sabe que essa é a fita Eu erro no início, mas cê sabe que eu dou a boca por cima Eu faço bagulho, cê sabe, meu mano, esse é o pit É que meu tio é dano em que cê sabe que o agilhante não tá mais feliz Mano, a vida é uma roda ligante, deixa de ser um cabaço Não importa como tá em cima e sim como você se supera quando tá em parte Essa aqui é a verdade, né, tuta? Chega aqui horrível, bota tua conduta Sabe que eu luto, a faculdade é a luta Tá ligado, meu mano, que agora no pit você se segura Mano, você falou de roda gigante, só que isso aqui é a montanha russa, porra Cê tá ligado, perdeu, mano, sem paô Chega o sem paô, isso é a casa do terror Realmente você acha que é montanha russa Sabe, eu não falto com o respeito É porque quando me vejo e mando Sempre fui na farriga do mesmo jeito Olha só como eu vim te bater Sabe, parceiro, não me acomodou É porque eu sou embrulho no seu estômago Bate bala, bate bala, bate bala É isso Quem finalizou Foi a minha direita, Kael Quem acha que me deu Kael Faz barulho Já Quem discorda, acho que em meio alcauá Levou esse lado Faz barulho Chuta, senhor Vai frente, Kael Aê, família